Mais motivados não podemos estar, acho que não há motivação que chegar a Champions League, chegar a um jogo em que, depende de nós, podemos continuar nas competições europeias, estamos cientes disso, sabemos que vamos enfrentar uma equipa que quer também essa mesma continuidade das competições europeias e sabe que tem que trazer um resultado positivo para casa, mas nós estamos a trabalhar esta semana, ou estes dias que temos, para dar o seguimento às vitórias que temos tido e conseguir ganhar amanhã, que é o mais importante. Estão em último, mas na Liga dos Campeões não quer dizer nada, jogos são jogos, a situação que estão a passar nos lutados, acho que também não vem para aqui amanhã, eles vão dar o seu melhor com um novo treinador, novas ideias e todos os jogadores vão querer demonstrar que têm capacidade para jogar na equipa e isso pode ser um pouco mais difícil. Nós sabemos disso e amanhã queremos controlar, impor o nosso jogo e conseguir sair daqui com a vitória, sabendo que vamos ser uma equipa de União de Berlim que não está fragilizada em nada e que têm aqui uma hipótese de continuar nas competições europeias se conseguir o meu resultado. Nós sabemos disso, mas também queremos continuar, sabemos se ganharmos, se conseguimos mantermos nas competições europeias e podemos ter uma possibilidade de continuar na Liga dos Campeões. Por isso é continuar a trabalhar, a pensar só e única e exclusivamente amanhã e tentar ganhar o jogo. Então, vamos lá.